Vida em Câmara Lenta, 880 Hoje a nossa equipe ficou aqui no Hotel Vale do Rio, em Oliveira de Azemês. E uma dica para vocês que vêm fazer turismo de qualidade. Procurem hotéis como este, hotel afastado 10, 15 minutos das cidades, mas com conforto superior e com preço que você pode pagar. Muito obrigado e parabéns por tudo que a gente viu aqui, muito rapidamente. E queria que a senhora descrevesse o que este hotel poderá oferecer para todos os brasileiros que desejarem visitar Oliveira de Azemês e não só as cidades vizinhas. Muito bem, muito bom dia. Obrigada por nos ter visitado. O Hotel Vale do Rio existe há seis anos. Estamos aqui inseridos num contexto de turismo de natureza. Temos como privilégio, portanto, o alojamento enquadrado nesta mesma natureza, com todas as valências que puderam constatar, desde a piscina aquecida todo ano, desde o spa, enfim. Além disso, temos uma característica inovadora nos hotéis em Portugal, porque somos produtores de energia. Estão aqui patentes várias energias alternativas, energias verdes, que utilizamos a natureza para a mesma produção dessas energias, nomeadamente a hídrica, através do rio Caima, que nos brinda a passar aqui mesmo à frente, energia solar e fotovoltaica com o solo que nós temos, e também produção através de biomassa. Portanto, somos um hotel diferenciado também nesse setor energético. Quero agradecer em nome da nossa equipe, quero aqui deixar mais uma vez o meu testemunho particular, e voltarei aqui quando vier de férias, porque eu preciso de passar uns dias nesse cenário cinematográfico. Muito bem, muito obrigada. Estão todos convidados a vir passar aqui alguns dias, ou aquilo que entenderem connosco. Está bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui fica a dica de fazer turismo de qualidade. Ligue Gautur, faça como eu e a equipe do programa Assim é Portugal. Isso as pede aqui. Afinal, Assim é Portugal. Para fechar o dia, aqui em São João da Madeira, 8 horas e 15 minutos. Aqui em Portugal eles dizem 8 horas e um quarto. Nós vamos provar da gastronomia deste restaurante que nos recomendaram, e eu vou dar a dica para você. O nosso dia aqui em São João da Madeira foi um dia em grande. Mas eu não poderia deixar a vossa cidade sem antes falar da gastronomia e dar uma dica para todos aqueles que desejam visitar São João da Madeira. Temos um projeto que iniciamos há dois anos que se chama Gastroformas da Indústria Sanjuanense e que tem um objetivo muito simples, recriar através da forma os principais ícones industriais da cidade, que neste caso são os lápis, aliás, tem a sua entradinha pronta em homenagem a Aviarco, uma travessinha de lápis de cor. Vai depois para o prato principal, que é uma francesinha muito original, é uma francesinha montada dentro de um rissol em forma de sapato. E vai terminar, se tiver estômago para tanto, creio que sim, com um magnífico pudim de coco apresentado sob a forma de um chapéu. O apetite, com certeza, eu tenho porque nós andamos muito hoje e eu sou fã da francesinha. Mas queria que o senhor nos dissesse, para quem não conhece, estes lápis de cor seria o que é basicamente? Este croquete de bochecha de porco preto, além de jano, já o fazíamos há muitos anos. Aqui foi só reformatado, de forma a aparecer um lápis, maioneses coloridas e é um croquete perfeitamente normal. A francesinha seguiu o mesmo princípio, a francesinha é o nosso prato principal, montamos a francesinha, ou melhor, os ingredientes da francesinha dentro do rissol, de forma a que ele, no final, pudesse parecer um sapato. O pudim de coco, também já o fazíamos no formato normal, à fatia, portanto, passou a ser informado parecendo um chapéu. É uma forma que tem a configuração de um chapéu, basicamente. O senhor restaurante está situado, basicamente, onde aqui é São João da Madeira? No coração de São João da Madeira, naquela que já foi a sua principal, naquela que já foi a sua principal praça, está a voltar a ser e o futuro aponta para o regresso dos sanjoneses à praça. Nós estamos a fazer a nossa parte. Então, vamos lá ao momento difícil do apresentador, porque é tanta coisa e a gente gosta sempre de provar para poder dar uma dica segura para você. Afinal, assim é Portugal. Bom proveito. Anda comigo ver os aviões levantar voo rasgar as nuvens rasgar o céu Diferente, muito gostoso, crocante e é realmente mais uma novidade. É a primeira vez que eu como uma francesinha assim e posso recomendar. É muito gostoso. Afinal, assim é Portugal dando a dica gastronômica aqui em São João da Madeira. A sobremesa. O tal pudim de coco que devo até dizer tem inspiração brasileira atendendo a que a parte da aba do chapéu é um perfeito quindim. O coco fica na copa e pode ser degustado até por quem não gosta de coco comendo a copa só. é uma homenagem àquela que eu considero ser a mais importante no passado e porque não também no futuro mas no passado seguramente a indústria mais importante da cidade. que dia maravilhoso que local sensacional que paisagens aprendi muito me enriqueceu muito fazendo esse turismo industrial eu quero te agradecer muito agradecendo a você quero que você agradeça a todos que nos receberam muitíssimo bem as explicações e tenho a certeza que o público que nos acompanha ficou por dentro onde se fazer um turismo diferente um turismo industrial Sim muito obrigada é com todo gosto que os recebemos cá e nós para terminarmos esta visita gostávamos de oferecer uma um pequeno pequeno amostra da nossa gastronomia chama-se indústria à mesa são pequenos gestos que têm a ver com a nossa indústria tentamos reinterpretar a nossa gastronomia com formas industriais com sapatos com chapéus com os coelhos que dão origem do seu pelo sai o chapéu e tanto aqui ficamos com uma pequena e singela homenagem à nossa gastronomia que também terão toda a oportunidade de provar Muito interessante deve ser muito gostoso e nós vamos provar Muito obrigada até uma próxima assim é Portugal Nós vamos em busca de mais um destino porque afinal é isso que a gente tem sempre falado Portugal descobriu o Brasil e o Brasil está redescobrindo Portugal E você não pode perder em breve novas reportagens em São João da Madeira Assim é São João da Madeira Assim é Portugal Tchau Tchau